Hoje estamos ao vivo em mais um episódio, mais uma live da Maratona de Aquecimento para a Jornada Biscoito Lucrativo. Aqui a gente vai falar hoje sobre as pessoas não valorizam o artesanato, como que eu vou gerar renda com o biscuit? E mais que isso, vamos ter convidada especial que ela em nossa aluna vai estar aqui com a gente hoje. Aqui no nosso quadro do Quarta Poderosa, a gente fala sobre tudo o que você precisa, sobre os principais atalhos e oportunidades para você começar a dar os primeiros passos para você se tornar uma artesã de biscuit reconhecida, que gera uma renda de até 5 mil todo mês com biscuit, trabalhando em casa, mesmo sendo iniciante. E quero fazer um convite para vocês, antes da gente entrar no tema da nossa live, deixa eu me apresentar, esqueci de me apresentar de novo. Meu nome é Carolina Turquia, eu sou professora de biscuit e ensino pessoas comuns a empreenderem no artesanato em biscuit, começar a gerar renda trabalhando em casa. Bom, é isso, tá? Aqui no Quarta Poderosa, a gente vai falar o tema de hoje sobre as pessoas não valorizarem o artesanato, como que eu vou gerar renda se as pessoas não valorizam o artesanato? E vamos ver se realmente é isso que acontece. Estamos na maratona de aquecimento para a Jornada Biscuit Lucrativo, faltam apenas 5 dias para começar o maior evento sobre biscuit, que você vai participar na sua vida todinha. Jornada Biscuit Lucrativo é gratuita, tá? É 100% online, 100% gratuito, não paga nada para participar. Na Jornada Biscuit Lucrativo eu mostro para você como você vai se tornar uma artesã, uma artesã de biscuit reconhecida, que gera uma renda de até 5 mil todo mês, sem sair de casa, mesmo começando do absoluto zero. Isso significa mesmo sendo iniciante. Então, meus amores, não percam a oportunidade de participar desse evento. A primeira aula vai ao ar dia 21 de março agora e vai até o dia 27 de março. Depois disso, as aulas saem do ar e você não vai conseguir assistir mais. Para quem está no Instagram agora aqui com a gente, se inscrever, é só clicar no link da bio e se inscrever gratuitamente. Olha o e-mail depois que chegou para você certinho e participa do grupo de WhatsApp, porque a gente vai mandar todas as notificações por lá para você, os links para você assistir a aula e os presentes que você recebe também, a gente vai mandar por lá, tá? Então, não percam mais tempo. Deixa eu dar um oi para todo mundo aí, deixa eu ver se a Kelly... A Kelly chegou, Kelly, achei que você não tinha chego ainda. Oi, Manuela. Oi, Kelly, Gabi. VF Santos, Seumira, Milena, Mário. Oi, Mário, tudo bom? Seja bem-vinda. Dido, Leda, Lívia, Ellen, Neta, Snoop. Tudo bem com vocês, meus amores? Quem aí acha que o artesanato não é valorizado? Ou já viu que isso daí é uma crença limitante? Oi, oi, oi. Tudo bem? Achou. Oi, Aninha. Tudo bom, amor? Agora, achar que o artesanato não é valorizado é criar uma crença limitante na sua vida. Criar uma crença limitante na sua vida pode te paralisar. Antes da gente mostrar para você os resultados da Kelly, antes da gente falar de fato sobre o artesanato e valorização, é importante falar dessa crença limitante. É algo que muitas vezes a gente escuta de conhecidos ou a gente cria na nossa cabeça. E crenças limitantes param a gente, paralisam. Crenças limitantes são como se a gente construísse um muro na nossa frente. E esse muro nos impede de alcançar os nossos resultados. Quantos meninos e meninas aí, homens e mulheres, querem, estão às vezes desempregados, ou querem largar a CLT, querem trabalhar em casa, ter sua independência de horário, de tempo. e, por conta dessa crença limitante, não alcançam esses resultados. Por quê? Porque não buscam eles. Para vocês terem uma ideia, o trabalho do artesanato em biscuit, você trabalhando em casa, você tendo liberdade de tempo, liberdade de horário, você recebe mais por ele do que se você trabalhar CLT. O trabalho CLT, você ganha o quê? Um salário mínimo? 1.200 reais? Com o biscuit, você pode chegar a faturamentos de 5 mil. A gente tem aluna, ontem, a gente conversou com a Seumira, ela faz de 2 a 3 mil com o biscuit. E a Seumira mora no sítio, a 100 quilômetros da cidade. A Kelly, que está aqui com a gente hoje, vai mostrar o resultado dela, mas ela ganha mais que o salário dela, trabalhando nas horas vagas. A gente tem aluna que bate 6 mil de faturamento, 5, 4,800, 3,500 com o biscuit. E onde CLT você ia conseguir isso? Se não for um concurso público, ou se você não trabalhar plantão muitas horas ali, você não consegue esse resultado, porque é um salário mínimo, um salário comercial. Então, isso é uma crença que impede vocês de agirem, impede vocês de se movimentarem. Vocês não podem se paralisar por conta dessa crença. Certo? Existe uma grande diferença entre o artesanato não ser valorizado e, às vezes, a gente não está vendendo o produto certo. Porque eu sei que tem bastante artesã com a gente aqui, bastante artesã com a gente, que, às vezes, não está conseguindo gerar renda agora, porque ou não está focando no produto certo, ou não está vendendo da forma certa. Às vezes, está focando no produto que não dá tanto retorno. O mercado se movimenta, as coisas atualizam, os clientes buscam novidade. E existe uma grande diferença entre não ser valorizado, o artesanato não ser valorizado, e não focar nas coisas certas. Às vezes, está faltando mudar o foco do seu ateliê, da modelagem, talvez esteja faltando mudar e colocar em uma estratégia de venda para você começar a girar e começar a fazer renda com o seu biscuit de verdade. Uma renda de mil, dois, três, quatro, cinco, seis. Focando nas peças certas, nas peças que realmente dão resultado e nas estratégias de venda que realmente dão resultado. Eu, quando eu fazia minhas lembrancinhas, meus potinhos, cansei, gente, de fazer caixinha de acrílico assim, ó, circo rosa, misericórdia, como eu trabalhava. Misericórdia mesmo. Eu ganhava tão pouco, tão pouco, tão pouco. Tinha mês que eu fazia 400 reais, tinha mês que eu fazia 500. Eu acho que o máximo que eu fiz nessa época foi 700. Tinha mês que eu não fazia nada, eu tinha que fazer faxina para complementar a renda, porque não dava. Um, a minha mandou assim, eu estou errando nos dois, no foco e na venda. Então, vamos começar a acertar. Existem peças que são peças que não saem do coração do cliente, são aquelas peças que os clientes querem. São as peças personalizadas, são peças exclusivas, são peças diferenciadas. E além de os clientes quererem essas peças, você consegue cobrar um valor maior. Porque, pô, uma lembrança que você fazia 2, 3, sei lá, reais, uma caneca que você vende a 80, esses dias uma colega nossa falou que estava vendendo a 95, 60. Tem caneca minha que eu cobre 120. Uma caneca só. E é assim para fazer. Se você tiver técnica, vai rapidinho. Ó, a Gabi mandou, eu ainda faço. É uma... Cadê? É uma luta e uma labuta. Sim, é uma luta fazer lembrancinha. É muita quantidade de peças, tudo igual. E, gente, eu não estou desprezando quem faz lembrancinha, não, sabe? Não é isso, não. Eu acho que a maioria das pessoas que começam, começam, né, com lembrancinha. E aí, às vezes, a gente peca nisso e está tudo bem. Tem gente que gosta de fazer e tem gente que ganha dinheiro com isso, mas são as artesãs e os artesãos que estão aí há muitos anos no mercado. Para a gente que está começando agora, para quem está começando agora, isso daí já é mais complicado. Focar nas peças personalizadas que geram renda de verdade, que geram renda rápido, vai te fazer alcançar muito mais rápido os resultados de até 5 mil todo mês. Ou mais, se você quiser. Certo? Ó, Gabi, então bora, Gabi. Vamos, vamos, vamos. Você está fazendo o quê? Você está fazendo lembrancinha? Bem participada da jornada biscoito lucrativa, meu amor. Ó, a Aninha mandou que vende por 10 reais no chaveiro. Ó, faço isso há anos. Quando ia fazer um curso, veio a pandemia. Deixa eu te falar uma coisa. Na pandemia, foi a época que que eu mais vendi. Mais vendi. Foi o momento que eu atualizei o valor dos meus trabalhos, eu aumentei o valor dos meus trabalhos e que eu mais vendi. A Milena, a nossa aluna que está aí também. O que que acontece? Acontece que a gente acha que as portas se fecharam. Eu entendo que aconteceu muita coisa triste com muita gente e ninguém é feliz com essa situação toda, certo? Só que personalização não, não, não para de vender. As pessoas se distanciam fisicamente, mas querem estar mais próximas emocionalmente. e aí que entram os trabalhos personalizados, certo? As pessoas querem presentear com algo diferente, que demonstre todo o amor e o carinho delas. Tudo que é mais na vida delas. E aí que a gente entra com o nosso trabalho. Participar desses momentos da vida das pessoas é muito gratificante, é muito emocionante, é muito bom e as pessoas querem isso, querem personalização. Então, às vezes, tinha que focar nas peças personalizadas. É talvez o produto que a Gabi, a menina criações mandou, talvez seja o produto, talvez a gente esteja focando no produto errado, por isso que não vendeu. Então, vamos, Gabi, vamos, vamos focar. Conta com a gente assiste a live de aprofundamento que tem bônus lá dentro do curso sobre gestão de tempo, vai te ajudar. A gente tem dentro do curso live de aprofundamento, onde a gente trata as principais dificuldades das alunas e dos alunos quando a gente vê que vocês estão tendo mais dificuldade. Assiste ela para você se organizar, para você estudar. Certo, meu amor? Vamos que vamos, vamos que vamos. Deixa eu mostrar para vocês uma reportagem do site G1 da Globo. Depois você dá uma olhadinha lá, Gabi, e me fala se você conseguiu achar. Além das aulas regulares, a gente sempre está fazendo encontros ao vivo com os alunos para alavancar e impulsionar mais vocês. Vem participar, meu amor, é muito importante. e está lá gravado na plataforma para você assistir. Se você não conseguir achar ou se você não lembrar o nome, me fala que eu te ajudo. Tá bom? A Kelly mandou assim, o único trabalho que eu não fiz durante a pandemia foi topo de bolo para casamento, mas topos para aniversário não parei de fazer. Show! Show! É isso aí! É isso aí! E ó, a procura por trabalhos personalizados nessa época para mim também aumentou muito. Por quê? Porque eu estava divulgando, eu estava mostrando o meu trabalho. Não adianta a gente achar a situação ficou difícil por conta do que aconteceu no mundo. Às vezes a gente não está divulgando. Além de não divulgar o trabalho certo, a gente não está divulgando da forma certa. Certo? Então, é muito importante a gente focar no trabalho certo e na forma de vender certo. Vou mostrar para vocês aqui, vou ler para vocês uma reportagem do site do G1 da Globo antes de eu chamar a Kelly para entrar aqui com a gente. Mercado de artesanato movimenta 50 bilhões por ano no Brasil. Nos últimos 20 anos com o crescimento da economia criativa, o artesanato brasileiro se fortaleceu. O mercado movimenta 50 bilhões por ano e sustenta 10 milhões de pessoas. O mercado de artesanato movimenta 50 bilhões com B maiúsculo por ano. Se o artesanato não fosse valorizado, se não desse para gerar renda com o artesanato, o artesanato não movimentaria tudo isso por ano. Ele faz parte importante de uma porcentagem do PIB. Eu não estou achando aqui agora na reportagem que eu abri aqui do G1, mas o site terra traz isso. Eu não sei quantos porcentos do PIB nacional o artesanato contribui. Se o artesanato não desse dinheiro, não existiriam tantas pessoas largando o emprego formal para trabalhar com o artesanato. eu mesma deixei de advogar e fazer concurso público. Quando eu entrei na faculdade eu queria fazer concurso para a delegada da Polícia Federal. Era a minha vontade. E aí eu desisti disso para viver de artesanato, do artesanato em biscuit. e eu não volto atrás da minha decisão por nenhum momento. Não me arrependo por nenhum momento. Porque o biscuit trabalhando em casa o artesanato em biscuit ele me dá liberdade de tempo, ele me dá liberdade geográfica. Se eu quiser morar no Pará, se eu quiser morar no Rio Grande do Sul, se eu quiser morar em Santa Catarina, se eu quiser morar na Bahia, eu vou morar. Porque ele me dá liberdade de trabalhar em casa. Não interfere na minha vida isso. Ele me dá liberdade geográfica, ele me dá liberdade de tempo, eu faço os meus horários. Se eu quiser trabalhar à noite eu trabalho, se eu quiser trabalhar de manhã eu trabalho. Eu vou conseguir encaixar uma rotina que mais se adapta à minha vida e que eu me sinto mais feliz. Eu não preciso acordar cinco, três da manhã, quatro da manhã pra pegar um ônibus e sair e estar no serviço. Não, eu trabalho em casa. Eu acordo no horário que eu quiser acordar. Que for conveniente pra mim. Eu consigo gerar renda trabalhando em casa. Pra quem não conhece a gente, o Luiz largou um concurso público pra viver do biscuit também. Ele é sócio do ateliê, ele trabalha comigo no ateliê. Então, tudo isso que o biscuit traz, a renda que ele traz, a vida abundante que ele traz pra gente, talvez outro emprego não trouxesse. Meu concurso público talvez não trouxesse, que eu queria quando eu comecei a faculdade. Então, meus amores, artesanato sim é valorizado e agora eu vou convidar a Kelly só pra ela confirmar o que eu tô falando pra vocês. Ó, a Milena mandou assim, é uma liberdade que só sentimos quando nós permitimos acreditar. Porque sim, é possível. Sim, isso enquadra na live que eu falei hoje de manhã, no encontro que eu falei hoje de manhã. É possível. Você tá se movimentando pra isso? Você tá buscando esses resultados? Será que tá mesmo? Não é? A gente tem que se esforçar, a gente tem que correr atrás. A gente tem que se especializar, fazer diferente. Ó, a Milena mandou assim, artesanato sustenta a minha família com uma boa vida. O seu marido também trabalha com você, né, Milena? Graças ao Biscu e a Milena que tá aqui com a gente, que é nossa aluna, ela, o marido dela trabalha com ela no ateliê, a filha dela, ela consegue pagar uma escola particular pra filha dela e ela sustenta a casa dela todinha. E viaja ainda, né, vai pra beira da praia, passeia. Tô sabendo, dona Milena. E a liberdade de crescer sempre mais. Sim, sim. Ó, a Gabi falou assim, venha morar, venha morar na Bahia. Sou doida pra conhecer a Bahia. A Kelly mandou ir fora as canecas quando entrei no curso da Carol. Show! O meu esposo trabalha comigo. Milena mandou pra gente. Então, meus amores, às vezes ter essa crença de achar que o artesanato não é valorizado, te impede de viver tudo isso que você pode viver, todos os seus sonhos, todos os seus desejos, suas realizações. tudo isso. Então, agora, vou convidar a Kelly pra entrar com a gente. Ó, o que a Milena mandou aqui, ó, e sem se matar de trabalhar dia e noite. Exatamente isso. Mas, se ela a live saiu do ar já, eu achei que tava postando ainda. Ó, a pessoa que trabalha com o artesanato em casa, o homem, é a mulher, ela trabalha com o artesanato em bisco em casa. O que a gente tem quando a gente trabalha com o artesanato em bisco em casa? A gente gera renda em casa. É uma renda de 2, 3, 4, 5 mil. Tem aluna nossa que tá batendo 6 mil aí, né? Gera uma renda trabalhando em casa, no conforto do lar. Tá perto dos filhos, acompanhando o crescimento, porque é o, né, é aquele aperto no coração quando a mãe ou o pai tem que sair e deixar o filho pra outra pessoa cuidar, que você não sabe se essa pessoa vai cuidar bem. Você tá perto das pessoas que você ama, você consegue liberdade geográfica, liberdade de tempo, você consegue viajar quando você quer, porque você não precisa ficar esperando uma férias só por ano, né, que você trabalha o ano todo esperando as férias no final do ano. Quem não é assim? Que é CLT aí, às vezes quer largar, não é assim. E, gente, eu trabalhava o ano todo esperando minhas férias, eu ficava louca pra chegar minhas férias. Às vezes eu vendia elas. Quem nunca, né? Mas tira férias uma vez por ano, trabalhando com o biscuit em casa, não, com o artesanato em casa, não. Você entra nessa fatia aí, contribuindo com 50 bilhões por ano que o artesanato movimenta? É conquistar coisas, é estar perto de quem se ama, é estar em segurança. Diga, hombre. Essa é a brincadeira. Entra aí, olha lá. Hein? O Luiz aí fica guardando as coisas dele aqui, e agora fica assim, amor, meu ateliê não é depósito, hein, amor? É quem faz. Ó, vamos ter o ADR, é o meu. É realizar sonhos. É se conectar com as pessoas. É gerar renda em casa. E agora, ó, a Aninha mandou assim, eu tenho duas filhas, eu nem cheguei em casa ainda, isso é muito ruim. É ruim. Tirando quando você tem que acordar cedo, né, Aninha? Não sei, às vezes você tem que pegar um ônibus pra ir pro trabalho, às vezes, dependendo da cidade, você mora num compenso de carro, aí pega o ônibus, tem que acordar aí, três horas antes, às vezes os filhos estão dormindo, aí você tem que sair de casa com os filhos dormindo, você não consegue nem curtir a família, aí você vai pro serviço, fica o dia inteiro aguentando chefe chato, chefa chata, e pra ganhar um salário mínimo, sendo que você poderia focar e jogar toda a sua energia no seu artesanato em biscuit, se especializar, se profissionalizar, e começar a gerar renda. E aí pra voltar pra casa, ao invés de chegar em casa cinco horas, que é o horário que você sai do serviço, você chega quase oito da noite, porque você tem que ter todo o tempo do transporte, dependendo de transporte público, se tá chovendo, se tá frio, você tem que ir do mesmo jeito. Aqui, gente, quando tá frio, eu sou muito frienta, fez, ó, sei lá, vinte graus aqui, eu já tô batendo o queixo, e aí às vezes tá frio, e eu tenho que me enrolar, eu me enrolo numa coberta, assim, e eu coloco a coberta até na minha cabeça, assim, sabe, coberta naquele povo do Alasca, e fico aqui modelando, bem tranquila, bem sossegada. Ah, hoje eu não quero modelar, eu posso não modelar hoje, porque talvez eu não tenha que entregar uma encomenda tão rápida, e eu dou uma folga pra mim. Entende? É sobre isso. Ó, a Gabi mandou, eu ainda tô no trabalho. Aninha, acordo cinco e meia da manhã. É sobre isso que eu tô falando pra vocês. Que eu venho falando quase todos os dias com vocês. por semanas, meses, anos. Vou chamar a Kelly aqui. Peraí, deixa eu convidar nossa aluna maravilhosa. Kelly, hoje vai dar certo, hein, mulher? Olha aí. Foi. É sobre isso que eu tô falando pra vocês. Cadê tu? Ah, apareceu, apareceu, foi a modelagem. Até que enfim. Deu certo! Tudo bem. Tudo bem. Kelly, mas é, é pra fazer suspense, é pro povo ficar agoniado pra ver você falando. É pra isso, é pra isso. Meu amor, deixa eu falar aqui pra falar com você. Pior que tá dando um retorno na minha voz aí. Não, pra mim tá normal. Calma aí, deixa eu só colocar o fone aqui. Eu vou ter que segurar o celular porque o tripé, eu acho que ele tava apertando o celular e aí tava bugando. Kelly, fala comigo, deixa eu ver se eu tô te ouvindo bem. Carol. Tô te ouvindo bem. Deu? Ah, hoje vai dar tudo certinho. Vai dar tudo certíssimo. Fala pra mim, fala pro pessoal, né, o seu nome, eu já falei 200 vezes, mas fala o seu nome de onde você mora também. Meu nome é Kelly, eu moro em Sabará, Minas Gerais, né, não nasci aqui em Sabará, sou de BH, né, só que há 19 anos eu moro aqui, desde que eu casei, né, aí eu vim morar aqui. Só que é bem na divisa, é na divisa de Sabará com Belo Horizonte, eu moro bem na divisa, então tudo que eu faço é em BH. Ah, legal. Não faz muita diferença, não. E você vive exclusivamente do biscuit? Não, não, eu trabalho fora. Conta pra mim um pouquinho. Trabalho na escola, né, trabalho na escola. Lá na escola eu sou ajudante de cozinha, graças a Deus, ultimamente não sou cozinha. mas quando precisa eu tô lá, né, eu sou a boleira, eu gosto mais dos doces, das coisas doces, aí isso aí é mais a comida, mas sempre que, a hora que precisa, eu também vou pro fogão. E com o biscuit você hoje faz renda? Faço sim. Com o biscuit hoje, eu ganho, quer ver, Carol, eu tô ganhando cerca de mil duzentos, mil quatrocentos, é mais que o meu salário, porque o meu salário, gente, é mil cento e vinte e oito, é uma vergonha, Zema. Olha aí. É menos do salário mínimo. Olha aí. E você trabalha com o biscuit nas horas vagas, porque você trabalha fora CLT. Isso, isso. Eu mexo com o biscuit nas horas vagas. Show. Então você, Kellen, trabalha na escola, na verdade você na escola faz tudo, que quando precisa de você você tá lá pra ajudar, não é? Isso aí é. Na escola você não tem como você ficar só no lugar, aonde precisar você vai. É isso aí. E você trabalha na escola, aí você modela, faz o biscuit nas horas vagas e consegue com o biscuit ganhar mais do que você ganha no salário lá na escola. Isso. E você acha, Kellen, que o método te ajudou de alguma forma a alcançar esses resultados? Ajudou demais. Ajudou demais. Minha modelagem melhorou. E olha que foi, quer ver, eu já vi a diferença no primeiro trabalho que eu fiz com você, que foi na Santa Quinta do Biscuit. Eu posso mostrar? Pode, claro. Ele tá, porque eu fiz uma base aqui, eu não terminei até hoje, gente, é uma vergonha, mas olha o meu Eduardo, pelo amor de Deus. Isso aqui só na Santa Quinta do Biscuit, hein? Sem método, imagina. Lindo. É isso aí. E ó, eu lembro que uma vez a gente tava conversando aqui, você lembra aquela chamada que eu, você e o Luiz fez aqui? E aí você tava falando que você achava que o artesanato não era valorizado. Como que foi essa transformação pra você? Porque hoje você tá gerando mais renda com artesanato em biscuit do que com seu salário. Você mudou isso na sua mente? Como que foi? Olha, no início eu comecei a fazer o biscuit por terapia, né? E foi um momento que eu tava depressiva, aí o psiquiatra me pediu que eu procurasse algum trabalho manual que me ajudasse. Eu sei fazer crochê, eu sei pintura de tecido, né? Não as pinturas que você faz linda lá nos biscuit que eu tô prendendo. Caramba! Eu sei desenhar, né? Eu faço um monte de coisa de artesanato. Mexi muito com EVA. Até hoje ainda tem professor que não largou e eu faço trabalho de EVA pra processos de professores ainda. E eu falei assim, gente, eu gostava tanto de mexer com a massinha quando eu era criança. Aí eu vi um vídeo no YouTube e eu falei assim, quem sabe eu não consigo, né? Comprei massinha, aqueles pacotinhos pequenininhos, né? Pra testar. E aí eu gostei. Daí eu comecei. Fazia aqueles trabalhos feios. Pena que eu não tenho nenhum pra mostrar. Quem não, né? Aí eu falava assim, era um monstrinho, né? Que eu fazia. Mas com o tempo eu fui melhorando, né? Aí quando entrou a pandemia, aí eu decidi investir em curso. Porque eu sempre fui louca pra um humanizado. Eu falei assim, nossa, um dia eu vou aprender, um dia eu vou aprender. Aí eu comecei. Eu falei assim, eu vou fazer um curso, vamos ver o que vai dar, né? Aí eu comecei a investir no curso e acho que tá dando certo. Porque acaba que reflete, não é só humanizado que você aprende. Tudo que você modela, a modelagem melhora tudo, tudo, tudo. é um fofinho, é um personalizado, é igual aquele aquele que eu fiz do da última, é a última. Do desenho? Mas que sim, gente, o nome dele, ele tá aqui na minha frente. Você tá falando com esse bichinho? Ah, do Yoda? É o Yoda. Eu não vendo o meu. E aí você começou a gerar renda depois do curso ou antes você já vendia, nega? Não, eu já vendia, só que eu, gente, eu sou o... Nossa, eu sou o fracasso na rede social. Pelo amor de Deus. Gente, eu não sei postar, eu não sei vender porque eu sempre fiz tudo que eu vendia era boca a boca, né? Eu oferecia para as pessoas. Eu sempre vendia assim. E sempre deu certo. E ainda vendo boca a boca demais. Porque aí um cliente faz um trabalho ou o cliente gosta, aí te indica para o outro e aí vai. Só que aí eu tô agora com o curso seu que ele... Eu nunca vi um curso tão completo, gente. Não existe. Eu nunca pensei que eu ia fazer um curso que ia me ensinar a vender pela internet. Porque essa era a dúvida que eu tinha. Eu falei assim, gente, eu sei que modelar e eu não sei vender pela internet. Mas isso daí é uma... Os pouquinhos... Eu tô aprendendo. Os pouquinhos. Isso daí é uma coisa muito comum. A gente, às vezes, fala assim, tem muita gente que fala não tem resultado, eu modelo peças lindas e tal, mas não divulga, não vende da forma certa. Aí não tem como, né? Ainda o meu Instagram tá fraco, né? Aí eu tenho que mexer, tem que mais... Eu vou organizar o meu tempo todo agora pra começar a divulgar porque em breve eu quero largar porque lá não é carteira assinada, né? É contrato. Aí eu quero largar. Você quer fazer essa transição de carreira? Quero viver só lá. Com certeza. Show, show. Vamos depois fazer uma chamada, conversar depois pra gente conversar sobre isso. Faça essa transição de forma tranquila e você sim vai poder ir exclusivamente do seu biscuit pra parar de ter que sair pra trabalhar, se deslocar e, né? Às vezes, não receber nem metade do que deveria receber e receberia com o biscuit. E, Kelly, você faz as canecas personalizadas também? Você tá fazendo as culturas? Como que é? Faço. Faço as canecas. Aí você... Teve até um trabalho que eu fiz que é um projeto, aquele projeto, né? Uhum. O dos desenhos, né? Depois eu vou mostrar as meninas na comunidade. Isso, isso. Deixa eu colocar. Deixa eu acertar tudinho que aí eu vou colocar lá na comunidade pras meninas verem. Acho que vai ser uma boa ideia. Maravilhosa. Você vai explodir nesse nicho. Você vai ver. Você vai fazer muito sucesso. E quanto que você tá vendendo uma caneca? Uma média? Ah, eu vendo a 50. Agora, só se for humanizada, aí eu vendo a 80 reais, né? 100 reais depende do que. Show. E antes você trabalhava, você já chegou a trabalhar, por exemplo, com lembrancinha, alguma coisa nesse sentido? Gente, isso é terrível. Fazer a mesma coisa, aquela repetição, aquele monte de bichinho pequenininho. Aí você faz 100, 200, 300 mesmo. Ai, que cansativo. Não, é muito cansativo. Eu não gosto. E por quanto você vendia? Mais ou menos a unidade? Nossa, a unidade. Quer ver? No máximo que eu consegui vender foi 5 reais. Um palhacinho que eu fiz todo complicado porque ele tinha que ficar com a perna pra cima. E, nossa, nem não dá. Hoje você vê que os personalizados, as esculturas, as canecas rendem muito mais, né, Kelly? Com certeza. É mais rápido, né? Show. Apesar que o humanizado não é tão rápido, mas você tem que ter mais tranquilidade pra fazer. Por isso que eu peço mais cara. As canecas são mais rápidas, é. E, Kelly, você quer dar algum recado pras meninas e pros meninos que estão assistindo a gente e que, às vezes, estão travados, sem sair do lugar, por achar que o artesanato não é valorizado, estão deixando de viver seu sonho, estão deixando de estar em casa perto de quem ama. Você gostaria de deixar algum recado pra eles? Aí eu gostaria. E não desistam, gente. Eu quase desisti, mas não desistam. A gente não pode desistir do sonho, porque meu sonho, quando era adolescente, era fazer artes plásticas, porque eu sempre gostei de arte, sempre. Sempre gostei. Nunca imaginei que um dia eu faria biscuit, eu venderia biscuit, que é uma arte. Nunca imaginei. Então, a gente, mesmo observei, eu já estou com os meus, eu vou fazer meus 48, não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu vou fazer agora, agora, que eu vou começar a viver, nossa, se Deus quiser, esse ano ainda eu começo a viver da minha arte. É isso aí. A gente, às vezes, extrava a nossa jornada, porque às vezes a gente não acredita que vai dar certo, mas basta a gente dar mais um passo, basta a gente buscar um pouquinho mais pra realizar esses resultados, né, Kelly? Com certeza, e a gente tem que acreditar na gente. É isso aí. Isso que é importante. É isso aí. Meu amor, é isso que eu queria te perguntar, eu queria dar o seu exemplo pras pessoas hoje, como você é uma mulher forte, determinada, poderosa, tá gerando renda com o biscuit, trabalhando em casa, nas horas vagas, né, e ganhando mais do que o seu salário de contrato, e trazer um pouquinho dessa experiência, porque às vezes eu falando aqui, as pessoas falam assim, ah, Carol, tá bloqueando ali, mas você é a prova viva de que dá resultado. Dá, e o curso da Carol é maravilhoso. Obrigada, meu amor, muito obrigada por participar da live hoje, quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu quero agradecer você e Luiz pela força, né, gente, qualquer hora que você chama, responde a gente, sabe, não é um curso isolado que você fica ali, jogado ali, você vai lá na Hotmart, assiste a aula, aí você tem uma dúvida, de repente, quando o professor pode, ele responde, não, não tem nada disso. A hora que você precisa, eles estão ali. Família. Hashtag família, né? Hashtag família, é isso aí. Ó, e depois manda lá na comunidade das alunas o seu projeto lá para as meninas verem e vamos bolar uma estratégia de divulgação aí nesse nicho que vai ser bem legal, tá? Tá, joia. Tá vendo, gente? Olha aí, professor. Obrigada, meu amor. Beijo. Muito obrigada, Carol, beijo. Tchau, gente, boa noite. Amor, vou pedir para você encerrar isso. aqui, desligar toda a baia. É no xizinho lá em cima. Aí. Gente, deu certo a nossa live com a Kellen. Fico muito feliz, eu acho que o tripé que estava segurando o meu celular, ó, esse daqui ele aperta, estava bugando também, acho que pode ser isso. tô com o ar-condicionado, tô andando aqui, 17 graus pro celular não esquentar e dar certo. Kellen, muito obrigada por ter participado com a gente hoje, por vir aqui falar pras pessoas que às vezes estão travadas, que estão achando que o artesanato não dá dinheiro, que elas não podem viver por essa crença limitante, mostrar que sim, você mesmo, nas horas vagas, está conseguindo gerar mais renda com o biscuit do que você ganha no seu emprego formal. E isso é maravilhoso, vamos fazer essa transição de carreira esse ano, conta com a gente, o que você tiver dúvida pode chamar que a gente vai estar aqui. Milena, ficou baixo? Ó, Marcelo, mas vocês não precisam fazer faculdade de artes plásticas pra fazer biscuit. É legal sim, se vocês quiserem ter mais conhecimento, ótimo, mas vocês não precisam, tá? Vocês precisam focar em um estudo direcionado pra vocês modelarem as peças que vendem e vender da forma certa, tá? Tá baixo ainda o volume? A Seumira, verdade, Kellen, eles são demais. Hum, vocês são maravilhosos. Gente, olha essa unha. A Lívia mandou assim, eu tô travada e não sei onde estou errando, mas não quero desistir. É isso aí, Lívia, é isso aí. Ó, Lívia, ó, eu vi que a... Deixa eu ver aqui o comentário, peraí, 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 a Cleide mandou, quero aprender a modelar por causa dos personalizados. Show! Tá focando no nicho certo, é isso aí. Ó, a Cleide, a Lívia mandou que tá travada, a Cleide mandou que quer focar no nicho dos personalizados, é isso aí. As esculturas, ó, sei lá, igual a Kellen falou que uma lembrancinha, o máximo que ela vendeu foi cinco reais, uma escultura personalizada, você consegue vender por trezentos, quatrocentos, quinhentos, oitocentos, depende do projeto, uma única peça. Certo? Então, vocês que às vezes estão meio travado aí nas vendas, estão meio travado nessa questão de gerar renda, de ganhar dinheiro com o seu artesanato, ou estão querendo começar no mundo do biscuit, porque, é, não quer mais trabalhar fora, ou tá desempregado, desempregado, tá precisando gerar renda pra ajudar na casa, vou convidar vocês, vocês estão oficialmente convidados e convidadas pra participar da jornada do biscuit lucrativo vai começar dia 21 de março agora, faltam cinco dias, gente, é um evento gratuito pra vocês, onde eu vou mostrar como você vai se tornar um artesão, uma artesã de biscuit reconhecida, que gera uma renda de até 5 mil todo mês com biscuit, sem sair de casa, mesmo começando do zero. Então, pra participar, quem tá aqui no Instagram assistindo a live agora, clica no link da bio e se inscreve. Pra quem depois vai assistir no replay, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Se tiver dificuldade, fala, e entra pro grupo de WhatsApp, porque as lives, os links das aulas vão ser mandados por lá pra vocês, tá? Também, o e-mail também. Eu faço peças de feltro, mas sempre quis tentar fazer peça e biscuit, vem, Cleide. E ó, na jornada, a gente vai modelar também uma caneca temática Páscoa, tá? Nosso foco não é na modelagem, não é um tutorial de modelagem, a gente vai ter o passo a passo dessa caneca, eu vou mostrar pra vocês, mas o nosso foco maior é fazer vocês empreender da forma certa e gerar renda com o biscuit em casa, pra vocês pararem de ter que ficar se deslocando pra serviço, deixando os filhos em casa, tendo que acordar muito cedo pra trabalhar, pra ganhar às vezes muito menos do que o biscuit, tá? Ó, MB Campos mandou o teu caminho de casa. É, é isso aí. Conseguiram ver que sim, o artesanato é valorizado? Linda você, Tina? Ah, fala nisso, a gente tem live com a Tina. Ó, a Manuela mandou assim, o curso tem me ajudado muito, fico feliz. Estou falando que o biscuit também é uma arte plástica. Ah, sim, Marcelo, com certeza. A gente fala artesanato, mas ele é uma arte, né? Porque a gente cria do zero algo novo, né? Diferente do artesanato, normalmente a gente reforma, usa algo que já foi criado e reforma, vamos dizer assim. Mas o biscuit é sim uma arte. A Cleide mandou, já estou inscrita, é isso aí, Cleide, seja muito bem-vinda, meu amor, é isso aí. Ó, gente, quero falar pra vocês sobre os horários das aulas da jornada. Elas vão ao ar de manhã, mas pensando em vocês que trabalham fora, às vezes tem uma rotina muito corrida, elas vão ficar disponíveis durante o dia, durante a semana, na verdade, pra você conseguir assistir no horário que você pode. Ah, por exemplo, a Cleide está no serviço e aí ela chega em casa às seis horas, ela vai tomar um banho, comer alguma coisinha e vai pôr um fone, se concentrar, pegar o seu caderninho e assistir a aula. A Milena tem as duas da tarde só pra assistir, ela pode assistir também. A Brenda só pode assistir às oito da manhã, vai assistir às oito da manhã. Então, pensando em vocês, pra otimizar isso, pra todo mundo conseguir aproveitar, tirar o... ter a melhor experiência no evento, a gente faz as aulas gravadas do evento, tá? Então, fiquem tranquilos quanto ao horário, vocês não precisam estar ali na hora que a aula sai do ar ao vivo, porque a gente quer que vocês tenham conforto e tenham a melhor experiência do evento, tá? Ó, a Aninha falou assim, eu tô doida pra aprender os humanizados, que legal, show, show, show. Calila, nós temos o curso Método Biscuit 5K, no momento as inscrições estão fechadas, logo, logo a gente vai abrir nova turma, mas agora eu quero que você foca na jornada, tá? Depois a gente fala do nosso curso completo, certo? e quem tá na jornada Biscuit Lucrativo tem preferência em ficar sabendo das novidades do curso, então foca na jornada agora, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a caneca que a gente vai modelar na jornada Biscuit Lucrativo, porque é uma caneca de Páscoa, temática, pra vocês já começarem a gerar renda com o Biscuit agora. Dá uma olhadinha que coisa mais linda do mundo. E essa daqui que a gente vai modelar na jornada, certo? Na hora que começar a jornada, a Kalina mandou assim, estarei lá assistindo, é isso aí, Milena mandou, vou participar, ó, a Kelly mandou, participo de todas, tem que participar mesmo, meus amores, alunos e alunas, participem, tá? Vocês estão convidadíssimos, jornada dá um gás na gente, assim, ó, é um evento sensacional, sensacional. E, gente, amanhã, amanhã, deixa eu ver, deixa eu ver, amanhã é quinta-feira, né? Amanhã a gente vai inverter os horários, amanhã o Santa Quinta do Biscuit vai ficar no período da manhã, e a gente vai falar tudo sobre tinta e tingimento pro biscuit. Vai ser às 11 horas do horário de Brasília. Às vezes você tá começando aí no mundo da modelagem, tem dúvidas sobre tingimento, tinta, amanhã você vai tirar todas as suas dúvidas. E pra quem já modela e ainda tem alguma dificuldade ou quer saber sobre algo novo, vem participar também. Às 11 horas, horário de Brasília. E amanhã, às 18 horas, a gente tem convidada a Tina, maravilhosa, linda, com look novo pra gente. Como fazer parcerias pra vender o seu biscuit? A técnica que minha aluna usa pra vender mais de 4 mil. Ha! Tem encontro marcado amanhã, a Tina? Tá aí com a gente. Fechou? Hoje o instante tá maravilhoso, né, Marcelo? É porque tá congelando aqui, daqui a pouco cai neve aqui. Meus amores, um beijo no coração de vocês, até amanhã pra todo mundo. Amanhã a gente tem dois encontros, a gente tá na maratona de aquecimento ainda pra jornada biscoilucrativa. Vocês chegarem com os motores aquecidos aí, então participa das lives com a gente. Se não deu, não tem problema. Vem na jornada, tá? Beijo no coração de vocês, uma ótima noite pra vocês. e se inscrevam. A mulher manda assim, tô louca pela live de amanhã. Bora! Quem que tá, quem que quer ver a live de amanhã aí? Manda! Manda quem quer ver? Quem quer ver a live de amanhã? Manda eu, 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 eu. Ó, e se você que tá aí conhece alguém que tá travado, tá travada, às vezes não tá conseguindo gerar renda com artesanato trabalhando em casa porque tá pecando em algum ponto, às vezes tá se sentindo um pouquinho desanimado, desanimada. Manda a nossa live pra essa pessoa, convida ela pra participar da jornada porque é uma forma de ajudar as pessoas a se animarem, a se levantarem, a modelarem peças diferenciadas e a ganharem dinheiro trabalhando em casa. Hoje todo mundo precisa de dinheiro pra se sustentar, não precisa? Pagar boleto, né? Quem que não tem boleto pra pagar? Não é? Então, manda esses conteúdos, as nossas lives, convida pra jornada, vocês têm total liberdade pra isso e vão ser todos muito bem-vindos e vai ser um prazer pra gente ajudar quem tá precisando, tá bom? Ó, menina, eu se indiquei pra várias amigas que vendem desenhos, show, show, é isso aí. Eu, 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 show, 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 show. Obrigada, meus amores, também tô ansiosa, tá chegando, cinco dias, tá chegando. Já separa o caderninho aí da jornada, hein? Beijo pra vocês, até amanhã. Tchau!